Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, sexta-feira, vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três. Está no ar a edição de número quinhentos e sessenta e cinco do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Inscrições abertas para o passeio ciclístico Maio Amarelo, que acontece no feriado de primeiro de maio. Município publica décima quinta convocação de professores e supervisores aprovados em processo seletivo. Prefeitura realiza pagamento antecipado ao funcionalismo municipal. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. Estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico Maio Amarelo, promovido pela Prefeitura de Mossoró. Para este ano, estão disponíveis mil vagas. O passeio que tem organização da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, acontece na próxima segunda-feira, dia primeiro de maio. O ponto de partida é o corredor cultural na Avenida Rio Branco, com concentração às três da tarde e largada às quatro. As inscrições para o passeio ciclístico Maio Amarelo estão sendo feitas pelo endereço eletrônico passeiociclístico.prefeitura de Mossoró ponto com ponto BR. Os participantes irão receber camiseta personalizada do evento, brindes e medalhas, mediante a troca de dois quilos de alimentos. A troca dos alimentos pelo kit do passeio será realizada neste sábado, das oito da manhã ao meio-dia, no ginásio de esporte Pedro Cerline. Com o maior investimento da história feito pela Prefeitura, Mossoró vem se transformando na cidade educação. Porque agora tem escolas e creches sendo construídas e reformadas, agora tem salas sendo climatizadas, mobília e equipamentos novos, tem material escolar completo, mochila e fardamento para todos. E os professores agora recebem salários cem por cento em dia e acima do piso nacional. Não dá pra negar, nunca se fez tanto pela educação como agora e ainda vem muito mais pela frente. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró publicou a décima quinta convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado número zero zero um barra dois mil e vinte e um da Secretaria Municipal de Educação. Dessa vez, estão sendo chamados trinta e um professores e quatro supervisores conforme relação disponível na edição desta quarta-feira, dia vinte e seis, do Diário Oficial de Mossoró Dom, a partir da página três. A primeira chamada do processo seletivo simplificado aconteceu em quatorze de outubro de dois mil e vinte e um e desde então já foram convocados quinhentos e noventa e oito professores, além de vinte e quatro supervisores, incluindo a publicação desta quarta-feira. Os candidatos aprovados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada na rua Idalino de Oliveira, número cento e seis, centro, até a próxima terça-feira, dia dois de maio, para comprovarem a habilitação e entregarem a documentação para contratação temporária. Abril Verde, mês de conscientização e prevenção a acidentes no trabalho. Trabalhar sim, adoecer não. Uma campanha da Prefeitura Municipal de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró creditou na conta dos servidores municipais o pagamento dos salários de abril, mantendo o compromisso da atual gestão, realizando o desembolso dentro do mês trabalhado, como destaca o prefeito Alisson Bezerra. Mais um mês cumprindo o nosso compromisso com o servidor da Prefeitura Municipal de Mossoró, o salário já está na conta do mês de abril e de forma antecipada, desse dia 27, quinta-feira. Salário base, adicionais, tudo completo para todas as secretarias. O pagamento antecipado valoriza o funcionalismo municipal e injeta 22 milhões de reais na economia local. É um salário que chega para o servidor e chega também na economia mossoróense. São 22 milhões de reais nesse mês depositados que vai chegar agora no comércio local, vai chegar nos mercados, vai chegar nos bairros, vai dar oportunidade da nossa economia também se aquecida. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado. Sempre. que vai chegar e aí. Tchau. E aí